Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês de um assunto super importante, bastante delicado. Assunto que eu até já explanei aqui no canal em outras oportunidades, mas o momento agora é ainda mais importante, porque eu vivenciei isso na prática e eu acho que nós não podemos deixar isso passar em branco, é uma oportunidade pra gente aprender com tudo isso. O que você faz quando você toma uma batida muito forte no seu capacete? Por exemplo, amassou, talvez até trincou, ou aparentemente até não fez nada. O que fazer depois de uma situação como essa? Continuar utilizando aquele mesmo capacete, trocar por um novo, fazer um reparo. O que você acha que dá pra fazer ou o que você já fez em uma situação como essa? É esse assunto de extrema importância que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Hoje eu estou aqui com um capacete diferente daqueles que vocês costumam me ver com mais frequência por aqui. Recentemente eu sofri um acidente, pra quem acompanha o canal viu o que aconteceu. Se você não viu esse vídeo, ele está aqui nos cards também. Mas o fato é que nesse acidente eu bati muito forte na minha cabeça. E num primeiro momento eu peguei o capacete e eu vistoriei ele ali antes de eu continuar o rolê, porque eu estava no meio do pedal, eu precisava continuar o pedal, nem que fosse pra eu chegar na minha casa. Mas eu precisava realmente terminar. E o que acontece é que eu verifiquei que na parte de trás aqui do capacete, ele estava amassado. Como vocês podem ver nessa imagem aí, reparem, é exatamente isso que eu vi. Ele amassou e aparentemente, o que eu imaginei? Eu imaginei que, poxa, amassou, está tudo bem, está tranquilo. Aí eu terminei o meu pedal e fui pra minha casa. Mesmo assim, depois que eu cheguei em casa, sabe o que eu pensei depois que eu vi aquele amassado? Eu pensei, cara, eu não vou mais usar esse capacete. Porque ele amassou. E vai que isso aqui tenha comprometido a estrutura dele e a capacidade dele em uma próxima queda. A batida que eu tive, pessoal, foi muito forte. Eu bati com essa parte de trás da cabeça, com a nunca, em um meio fio. Eu senti uma pressão muito grande naquele momento, na hora que ele bateu. Tanto é que eu imaginei que o capacete tinha rachado na hora. E quando eu olhei, não rachou. Ele amassou apenas. Pra vocês verem como aquele capacete é muito bom, realmente. E eu não estou com nenhuma lesão na minha cabeça. Estou muito bem aqui. Eu fui depois ao médico, a gente fez exames. Fizemos lá todos os exames necessários pra saber. E realmente não fez nada. Ou seja, o capacete salvou a minha vida. Então já vale aqui como uma mensagem fundamental desse vídeo. A proteção que eu tive em função daquele capacete. Que graças a Deus eu estava usando. E o que aconteceu foi que alguns dias depois. Acho que uns 3, 4 dias depois. O capacete já estava lá guardado. Eu não tinha mais pedalado. Porque aquele acidente me ocasionou uma outra lesão. E aí então eu estava em recuperação. Nada a ver com a cabeça, tá? Foi um problema na costela que eu já expliquei aqui pra vocês. Fui lá pegar o capacete. Pra dar mais uma olhada. E pra minha surpresa, pessoal. Deu pra ver as fissuras. Como vocês estão vendo aí, ó. Várias fissuras. Ou seja, várias rachaduras que o capacete tinha. Eu não sei se no dia eu não vi isso ali muito bem. Se eu olhei e não consegui perceber. Até porque naquele momento eu estava sem meu óculos de grau. Então talvez eu não tinha percebido. Mas o fato é que as pessoas que estavam comigo também olharam. E disseram, não, o capacete não quebrou. Tá inteiro. Ou se ele acabou abrindo depois. De qualquer forma, galera. Ele rachou em vários lugares na parte de trás. Então, aí mesmo que não dá mais pra usar, né? Por isso que eu vim aqui falar isso pra vocês. O que você faz quando acontece isso? Tem muita gente. Eu já vi gente tentar colar o capacete. Tentar reparar o capacete. Isso não se faz, galera. Então, por favor. Tomar uma batida muito forte. Olha. Ah, aparentemente não tem nada. Mas mesmo assim, infelizmente, não usa mais aquele capacete. Ah, Moisés, eu não tenho grana pra outro. É complicado. Tá falando isso porque tu... Não, não é, galera. Isso é realmente importante. O próprio fabricante do capacete diz isso. Se o teu capacete sofreu um impacto muito grande, você tem que trocar. Às vezes acontece de você... Ah, meu capacete estava tão novinho. E agora? O que eu faço? Será que eu realmente preciso trocar o capacete? Pessoal, esse capacete em questão, ele era um capacete muito importante pra mim. Não só porque eu gostava do visual, da marca, do desenho dele, que é uma coisa que eu curti demais naquele capacete. Tanto que eu fiz bastante propaganda dele aqui pra vocês. Muita gente também me pedia link pra comprar porque gostavam muito dele. Mas ele também tinha um aspecto emocional muito grande. Eu gostava demais daquele capacete também porque ele foi um presente de dia dos pais da minha filha pra mim. Então, eu não queria ter que parar de usar ele agora. Ele ainda estava dentro do prazo de validade. Pra quem não sabe, um capacete também tem prazo de validade. Eu já falei disso aqui no canal. Mas, em geral, ele vai durar entre dois a cinco anos no máximo. Depende da marca do fabricante e do material que ele é feito. Então, às vezes, o seu capacete pode ter nunca sofrido nenhum tipo de avaria, nenhuma queda, nem nada. Pode estar aparentemente intacto, mas já está com o material ressecado. E é hora de você trocar também. Informe-se sobre isso também. Dentro do seu capacete tem uma etiqueta que marca ali o prazo de validade dele. Na verdade, não o prazo de validade, mas a data de fabricação. E a partir daquela data você consegue ter mais ou menos uma noção do tempo que você já está com ele. E aí é bom trocar também. Então, galera, pra vocês terem uma ideia como aquele capacete era muito importante pra mim. E mesmo assim, agora eu vou trocar. Eu vou ver se eu consigo ganhar um outro aí, de preferência de uma outra cor, do mesmo modelo, mas de uma outra cor. Porque eu gostava muito daquele. Porque se eu usar o mesmo, é capaz das pessoas da mesma cor, é capaz das pessoas acharem que eu estou usando o mesmo capacete. Vocês podem ver que hoje eu já estou com outro aqui, como eu falei no início desse vídeo. Porque eu tenho outros capacetes lá também. Mas aquele era meu preferido. Esse aqui também é um capacete que eu gosto bastante. É um capacete muito bom. Nunca sofri nenhuma queda com ele. Então, está tranquilo. E por fim, essa é a mensagem de hoje. Capacete que sofreu uma batida, qualquer avaria, você tem que trocar. Se ele ficou visivelmente trincado, aí mesmo você não usa mais ele, tá? Descarta aquele capacete, por favor. Guarda ele como lembrança. Ah, sofri uma queda e graças a Deus o capacete me salvou. Cara, guarda ele como lembrança, porque vale a pena. Se você for sentimental dessa forma, guarda. O meu está guardado. Eu não vou jogar fora, eu vou guardar dessa forma. Lembrando de um dia em que eu tive uma nova oportunidade. Porque eu tenho certeza, pessoal. Se eu estivesse sem capacete, ou se eu estivesse com um capacete que não tivesse uma qualidade muito boa, o meu destino teria sido outro. Foi uma pancada muito forte no meio fio, que poderia sim ter tirado a minha vida, literalmente. E graças a Deus eu estou aqui hoje falando com vocês, alertando vocês do risco que a gente pode correr. E como eu disse, no meu caso, naquele momento eu olhei e não tinha nada. Parecia que não tinha nada. E depois eu olhei com mais calma, o capacete cheio de fissura. Não tenta colar, não resolve, tá? Se o capacete bateu e não quebrou, já é um problema. Imagina só você tentar colar um capacete. Não vai aguentar nunca. Tem gente que já tentou colar, porque acha que é só estética. Ah, não, vou colar aqui para eu continuar utilizando. Esquece isso. Não é estética. É literalmente a única coisa, o principal acessório que vai salvar a sua vida. Então, nada disso. Troca de capacete. Ah, vou ter que desbolsar uma grana? Quanto vale a sua vida? Pensa nisso. Tá certo? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Um alerta para vocês. Espero que ele tenha te ajudado. Se você gostou dessa dica, compartilha ela para mais pessoas. Porque dessa forma você não apenas ajuda o engajamento do canal, mas ajuda outras pessoas também a não sofrerem esse tipo de situação. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.